Olá, eu sou a Laís, eu sou a Renata e nós somos do Clube do Bordado. E hoje nós vamos fazer um vídeo falando de coisas que só uma bordadeira ou um bordadeiro entendem. 1. O desespero quando você perde a agulha. Meu, e quando é tipo, você tá bordando na cama e aí você perde a agulha no colchão? Ou no sofá? Ou num tapete, esses tapetes felpudos? Ou num chão colorido? Nesse, perde a agulha. Não é uma boa coisa, não é uma coisa que a gente acha. 2. O ODO de quando a linha não entra na agulha. Nossa, gente, aí você vai chegando cada vez mais perto, assim, ó, com o olho, o negócio não é nó. 3. Alegria, a satisfação que dá quando você corta a linha exatamente do tamanho certo. Minha, é muito bom, né? Porque, às vezes, tem um pedaço muito pequeno. E aí, a sua linha pode estar com a ponta, mas você cortou exatamente de um jeito que dá pra você só... 4. O prazer de desfazer uma ameada com dicas que nós damos no Clube do Boidado. E você não fazer um bololo de tudo. A gente sabe quando você vai puxando e ela vai deslizando, assim, ó, suave, tranquilo. Nossa, música para mim é um sorriso. 5. Gente, sabe quando falta, assim, ó, um pedacinho muito pequenininho do seu bordado pra você terminar de bordar? Mas, assim, é aqueles, tipo, 4 pontinhos finais ali e a sua linha acaba. Gente, sempre, 4 pontinhos, não é, assim, uma coisa que você fala assim, ah, tudo bem, vou ter que pôr linha mesmo, você aceita. Não, é o momento que você tenta lá, você fica feitando a agulha e fala, vai dar, mas você fica com aquele tico de agulha ali. 6. A sensação maravilhosa de passar a mão numa textura de vários nós franceses. Ai, gente, é tão gostosinho, aquela texturinha. Muito dele. De bolinha. É muito gostoso. 7. E quando você se sente, assim, muito poderosa, poderoso, porque você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aí você consegue bordar e ficar assistindo a sua série, ouvindo o seu podcast, lavando a louça, mentira, lavando a louça. Num bairro, em uma cerveja e bordando. O Alá sempre faz isso, gente. Na casa. 8. A felicidade e satisfação que você tem em passar uma sexta-feira apenas em sua própria companhia, com um bordado, um edredonzinho e um vinho, porque ninguém é de ferro, né, gente? Gente, é muito bom você se sentir, assim, completamente completo. Completamente. Completamente completo. Completamente completo você e o seu bordado. 9. E quando você tá fazendo um bordado de uma cor só e a sua linha acaba? Só que o pior é que você esqueceu de anotar o número da linha. Sabe quando você põe na plaquinha ou você colocou, sei lá, no prendedor de roupa, você colocou em algum lugar e perdeu o número? Não guardou. Bota o que você tem na etiqueta da linha. 10. Desmanchar bordados. O maior, o terrível, o pior pesadelo de uma bordadeira. Nossa, eu odeio. E o pior é que é o mal necessário, porque você sabe que você vai ter que desmanchar, porque se deu errado, você vai desmanchar, né, gente? Não, e eu, assim, eu prefiro lidar com aquele momento de raiva de ter que desmanchar, do que depois ficar olhando pra um negócio que eu não tô gostando. Ah, sem dúvida. Então... Não, gente, e faz parte do processo de bordar e desmanchar, mas, assim, não que seja uma parte muito agradável do processo, assim... Não é relaxante, não é agradável. Você vai me desmanchar, eu quero desmanchar esse negócio, eu faço isso. 11. Entendeu, né? Entendi. A dor que é não conseguir desmanchar o nó. Aquele nó, peitadinho, pequenininho, e que você tentou com a agulha, você se esforçou, mas ele não se desfez e você vai ter que passar a desfraga. É muito triste. Um momento de silêncio por isso. Tá bom, já. Tá. 12. E a delícia que é conseguir desfazer um nó. Gente, isso dá uma satisfação tão grande no meu ser, quando eu consigo desmanchar o nó. E quando ele faz aquele estalinho, assim, ó, e ele desfez, e a linha ficou lisa de novo. Nossa. Mas esse item é só esse número de motivo? É só pra quem consegue desfazer, não é? Gente, eu não tenho tanta facilidade. Não, eu consigo várias vezes, mas na maioria eu não consigo, eu tenho que cortar. Eu consigo. 13. E a obsessão que todos os verdadeiros têm com iluminação. Luz. Tem que ter luz, 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 luz. Tem que ter muita luz. Muita luz. Muita luz. Muita luz. Luz do lado, luz embaixo. Luz. Tem que ter luz. E sempre parece que tá faltando. Sempre. Não importa. Luz. Tchau, isso. 14. Presta três dedos. É uma mentira. Pronto. Três dedos e um pedaço. Gente, só o povo de um... Só o povo de um ano se vai ir tanto com a conta de dedos. Quando você promete pra você mesmo que você vai colocar todas as suas linhas em plaquinhas, ficar ali bonito, tudo organizado ali, com um numerozinho anotado, uma beleza, uma caixa enorme, linda, maravilhosa e... Você colocou três. Expectativa. Realidade. Acontece. Nós conseguimos pensar em algumas coisas que só verdadeiros entendem, mas com certeza tem muito mais. E aí você lembrou de algum aí que você acha que só a gente assim que borda, entende? Se identificou com alguma coisa que a gente falou, conta pra gente nos comentários. Dá like, se inscreve no canal, beijo, tchau! Yo! Tá gravando aí. Deixa eu ver a música, deixa eu te pôr mais. Não sejada, Lala, tem que sejar mais. Esfrega o dedo. Tá chorando, Cucu. Com soro? Porque a gente foi muito matrino. Não, meu Deus. Eu tô... Eu não quero nada, aquele prêmio. Pra moeda de ouro. Pra moeda de ouro. Olha, dá risadinha. Eu também não quero nada. Eu também não quero nada. Eu também não quero nada. E aí?